Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no Anel Rodoviário de São Lourenço. Aquele dia que nós fizemos o teste do microfone da CEL, nós passamos por aqui e prometemos mostrar aquele caminho ali adiante. Que é o caminho do Mato Dentro, Sengó. Então hoje eu tenho que passar por ali por motivo de trabalho. Aí já vamos fazer esse passeio. Aqui no Anel, a direita vai para Pozo Alto, Itamonte, Itandu, a esquerda, Soledade, Caxambu, Cruzilha, Juiz de Fora, Varginha. Vamos juntos aqui então. Já tem algum tempo que eu não passo por esse caminho aqui. Alguns anos. Mas eu me lembro que era bem tranquilo e bem bacaninha também. Então vamos aproveitar essa manhã fria de julho de 2021. Vamos unir o útil, que é o trabalho, o agradável, que é passear de moto aqui por essas montanhas aqui da Serra da Mantiqueira. Quero aproveitar aqui a ocasião, mandar um abraço aqui muito especial para o seu Newton. O seu Newton, ele assiste os nossos vídeos. Ele é lá da cidade de Campinas. E o filho dele, Leonardo, me disse no comentário que ele gosta muito dos vídeos, assiste todo dia. E isso dá uma satisfação imensa para a gente saber que aquilo que eu gosto, eu faço, eu filmo aquilo que eu gosto, aquilo que me interessa, aquilo que eu vejo que tem de alguma forma uma relevância, uma importância. E é muito bom saber que outros amigos aí do canal também têm essa mesma visão, esse mesmo gosto, né? Isso é muito bacana. Muito, muito bom mesmo, sabe? Então, um abraço ao seu Newton. Continua com a gente sempre aí, ó. Vou aproveitar o ensejo aqui e mandar mais uns abraços aí, ó. O nosso amigão aí, o André Oliveira, tá sempre aí, né? Nos prestigiando aí, sempre comentando, sempre junto com a gente aí na caminhada, sempre dando uns conselhos também, o que é muito bom, né? A gente tá aberto a ouvir a todo, a todos, né? A gente não tem a cabeça fechada, não. Então, um grande abraço, André. Um abraço também pro Ismael Marques, né? Que tá sempre comentando, tá sempre marcando presença aí, né? Nos nossos vídeos também. Um abração também pro Marco Asi, né? O motoqueiro cabeludo que apavora com a sua Harley 883. Apavora nada. Ele é um garoto bom demais. Filósofo, né? Quem não conhece o canal dele, vale a pena dar uma olhada, né? É o Papo de Estrada. Ele é aqui de uma cidade vizinha aqui, Varginha. Ele faz umas reflexões lá bem bacanas mesmo. Inclusive, o nosso amigo André Oliveira, que eu citei, ele também tem um canal lá, mostrando as belezas lá de Aracaju. Nossa, vale muito a pena, viu? É um lugar muito lindo lá, que ele mostra lá, o André. Um outro abraço aqui também pro seu Jorge, né? Seu Jorge, que sempre também tá aí com a gente, sempre perguntando das igrejas evangélicas, né? Das cidades que a gente passa. Então, sempre que tem uma igreja, eu já mostro mesmo que é uma igreja evangélica, porque é pedido aí do seu Jorge sempre, né? Um abraço pra Dona Lourdes Ferreira também, que eu acho que ela é de São Paulo, se eu não me engano. Tá sempre aí comentando, sempre assíduos nos nossos vídeos. Dani RJ, né? Também. Uma figura maneira, bacana, que tá sempre aí, tá com a gente aí. Um abraço, Dani. Ah, não posso esquecer aqui do nosso amigo também, Dionísio Zé Fumaça, de Liberdade. Grande abraço aí, meu amigo. Tá marcado, hein? Quer cafezinho aí no seu shopping aí. A gente, né, trocar umas ideias aí, né? Vai ser uma satisfação aí. Fazer um vídeo aí do seu estabelecimento aí, hein? Perdoe aí alguém que eu esqueci, que eu não me lembrei desse momento. Se quiser também que a gente mande um abraço, um salve, coloca nos comentários aí, que a gente já deixa marcadinho pra não esquecer aí nos próximos vídeos, a gente acrescenta. Quer dizer que já estamos subindo aqui um morro bem... Bem forte, né? Bem... Um aclive bem acentuado. Isso aqui, quando chove, ó... Ninguém passa aqui não, viu? Esse morro aqui, ó. Ah, vou virar aqui pra... Uma visão aqui da cidade de São Lourenço. Que já vai ficando... Já vai ficando lá embaixo, né? A gente vê o centro... Vê a Vila Nova, a Porta do Céu, um pedaço da Federal, né? Dá pra ver alguns bairros de São Lourenço aqui, ó. Esse mais próximo aqui embaixo é o Nossa Senhora de Lourdes, né? Pessoal chama de Cafundó aqui também, né? Mas o pessoal que mora ali detesta que chame de Cafundó, né? Então, vamos respeitar, né? Olha que maravilha, né? Essa montanha aí. Coisa linda, né? A frente da minha casa dá pra essa montanha aqui, ó. Eu acordo e vejo essa montanha aqui, né? A varanda da sala eu vejo essa montanha e na janela do meu quarto eu vejo a montanha sagrada. Eu considero um privilégio, né? Poder acordar e... Vislumbrar, né? Essas paisagens aí magníficas aí que... Deus nos presenteou, né? Vambora! Vou acelerar porque, afinal de contas, hoje é dia de trabalho, né? Eu tenho que entregar uma notificação aqui pra um cara aqui. Bom... Vamos lá, né? Vamos chamar o cara juntos aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. um céu muito azul como são na época de inverno tem um céu mais limpo mas olha que maravilha eu não me canso de apreciar um céu desses ontem em São Lourenço fez um pôr do sol espetacular sons avermelhados umas nuvens rajadas de lilás roxo vermelho eu comecei a apreciar o pôr do sol da minha casa acabou que eu fiquei tão extasiado que depois que eu pensei poxa, devia ter filmado devia ter, né sei lá, uma timelapse alguma coisa assim olha até esqueci, eu fiquei tão enlevado ali, né agora é isso mesmo, né tem coisas que a gente tem que simplesmente observar, né simplesmente assimilar pra nós mesmos, né porque às vezes você vai pegar um equipamento vai pegar um celular uma coisa você já quebra um pouco, né a conexão ali que você tá criando ali com a natureza, né com com Deus, né que é algo eu acho difícil, né a gente não se sensibilizar assim com paisagens assim realmente espetaculares, né uma vez eu fui uma viagem que eu fiz no sul um dos primeiros vídeos aí eu coloquei alguns trechinhos e lá eu pude ir naquele cânion Itambézinho esse cânion ele é uma coisa impressionante assim ele tem uma cachoeira gigantesca nele e e é um local assim de turismo de visitação então tem as trilhas tem aí dá pra você chegar assim exatamente no vértice do cânion ou seja onde é assim um não onde simplesmente o cânion começa ó o cachorrinho aí ó ó ó aqui pra ver e ele vem atrás ó ele não desiste existiu agora os doguinhos sempre marcando presença como disse o nosso amigo André eles são as estrelas né dos dos vídeos e de fato são mesmo né mas retomando lá do cânion né eu vou te falar aí você para assim na frente assim numa fresta na terra assim que é o começo do cânion sabe tá tudo normal assim quando vê começa uma rachadura que vai se abrindo e quando vê lá na frente são 200 metros de altura por 7 quilômetros de extensão eu vou te falar ali é um lugar que você para assim você até quem é ateu faz uma prece ali que é uma coisa maravilhosa assim uma visão assim inesquecível assim algo que nos remete realmente a a a uma ideia da grandeza de deus e de que e do tanto que a gente tem que crescer ainda para ser pequeno sabe a gente tem que crescer muito para ser pequeno então tem alguns momentos né tem algumas paisagens alguns locais que pelo menos me remete assim sabe essa pelo menos essa busca né dessa conexão dessa ligação com o alto céu azul o pôr do sol também faz isso comigo final né que é uma prova mais concreta e maior da realidade da presença de deus do que a sua própria obra né não tem né tudo isso aí que existe existe por quê porque houve um criador né olha não vou não vou não olha os periquitos ali no coxo ah voaram que pena mas tem dois canarinhos ali vocês estão vendo vou dar um zoom na imagem aí para vocês verem não sei se deu para pegar os periquitos eles assustaram né com esse motoqueiro retardado que parou de repente eu tô com bastante planos aí para o futuro né estamos falando de deus a gente sabe que o futuro pertence a deus né mas é lícito para nós a gente fazer planos fazer né pensar né qualquer coisa qualquer coisa que você vai materializar no mundo começa no pensamento começa dentro da cabeça da gente né começa na nossa alma né mas claro que tá sempre se deus quiser né sempre tem essa ascendência aí né do alto permitindo ou não que as coisas aconteçam né mas temos planos bem bacana aí das viagens aí para o futuro já tá chegando aqui na minha região tá chegando a minha faixa etária para ser vacinado espero que nos próximos dias já tome a primeira dose daqui a pouco vai estar imunizada e vai dar para começar a pensar né sair um pouco mais rodar um pouco mais aí que tô com saudade da estrada sabe assim de sair acampar né então temos acampamento para fazer aí que eu quero levar vocês aí para participar mesmo quando não for para acampar né se for para dormir em hotel pousada sabe tem umas viagens aí para a gente fazer umas regiões aí para a gente explorar daqui de Minas e do entorno aqui também São Paulo Estado do Rio sabe a gente não vai limitar assim a mostrar as cidades assim só de Minas não tanto que já tem cidades aqui de outros estados né mas tem bastante coisa interessante vindo aí pessoal sabe nos próximos meses aí se Deus quiser né se tudo der certo se tudo correr bem né continuem acompanhando aí muito bonito aqui esses caminhos né aqui é o mato dentro é o nome aqui desse essa localidade aqui daqui a pouco a gente já entra no Sengó que é onde eu tenho que ir ó que é onde casinha antiga, abandonada ali, né, vejo uma casinha dessa assim, eu fico tentando imaginar as histórias que foram vividas ali, né, quem sabe um casal feliz, seus filhos com suas lutas, né, com suas lágrimas, né, que afinal faz parte da caminhada de todos nós, né, mas imaginar que cada uma dessas casas, né, não só as antigas, né, as novas também, né, da casinha dessa fala de vidas, né, falam de famílias que foram construídas, de sonhos, né, que foram realizados ou foram tentados, né, nem sempre o sonho, né, tá certo, né, Mas tem que sonhar, né, tem que sonhar, ué, não, a gente entra aí numa melancolia, num estado depressivo aí, se a gente for olhar o lado negativo, o lado que deu errado na vida, não, o que deu errado foram experiências que a gente acumulou, que nos fortaleceram aí para os caminhos do futuro, é isso aí, desapegar do passado e seguir adiante, ó, o cavalinho, observando o movimento da estrada, , dando um tempo depois do lado na troca de sua casa, them, não completamente centralirios aí, e ao chegar lá do嗦 das containers, ela se perdiu, né, e pseud officials confirmar o收so do primeiro tempo, e isso aí tests usar um stream-ho, né, que já tá bauen para as mãos então, Vamos lá. Vamos rodando, né? Vamos apreciando essa maravilha. Aquela ali é a Serra do Papagaio, que a gente já vê ali ao fundo. É uma parte da Serra do Papagaio. Do lado de trás dela fica a cidade de Alagoa, mas à esquerda aqui fica a Iruoca. Bem à esquerda, né? É, deixa eu explicar direito, né? Bem à esquerda fica a Iruoca. Nós estamos falando da Serra do Papagaio, né? Desse ponto de vista aqui, à esquerda da Serra do Papagaio fica a Iruoca, né? Porque para o lado de cada serra, né? Antes da serra tem a cidade de Caxambu, Baipendi, né? Tá certo? Só para localizar bem, ó. Aí. Como eu disse, fazia muito tempo que eu não passava aqui, né? Uns bons anos, né? Mas a estrada está muito boa, velho. Muito boa. Teve época que ela andou bem, ruimzinha mesmo. Vamos respirar um pouco de poeira, né? Isso aqui é bom para a gente criar resistência, né? E aí, chegamos aqui no asfalto. Aqui à direita a gente vai para Caxambu, Baipendi, Cruzilha, Iruoca. E à direita para Pozo Alto, Tamonte, Rio de Janeiro. Eu tenho que ir para lá, sabe? Mas eu vi uma igrejinha ali no alto, ali, ó. Está vendo aquela igrejinha lá em cima? Meio verdinha. Eu vou lá dar uma filmada nela. A gente termina o vídeo de lá, ó. Deve ser por aqui o caminho, pelo jeito, ó. Nunca tinha reparado naquela igrejinha lá. Vamos ver se é pelo lado de camelo que sobe, né, ó. O pessoal na roça, assim, mantém, né, esse hábito saudável, assim, de cumprimentar todo mundo, né? Eu acho bacana isso, né? É tão ruim, assim, nas cidades, né? Não precisa nem ser cidade grande, não. Cidade como São Lourenço, assim, é... O pessoal está caminhando, está andando, assim, como se não estivesse vendo o outro, né? Fazer o quê, né? Coisas da vida moderna, né? Das ocupações, das tribulações, né? Mas, é, eu acho bacana esse negócio de cumprimentar as pessoas, né? Como é que a gente sobe ali, ó? Ah, vai dizer que tem uma porteira pra ir lá. Hum, tem. Tem uma porteira. Então, vamos ficar aqui só. A distância mesmo, pessoal, né? Não dá pra chegar ali na igrejinha. Uma pena, né? Uma pena, né? Vamos voltar ali pro asfalto ali, vamos ver. O lado de cá deve sair, né? No asfalto ali, né? Creio que sim. Vamos ver. Bom de moto é isso, né? Que se eu me enfio aqui, né? De repente, dou de cara ali com a porteira trancada, alguma coisa assim, não tem problema. A gente vira a moto e vai embora. Quem viu lá o vídeo de Airoca, né? Que eu ia metir lá num... Num dissidão, assim, que... Quando vê, dava numa escada, né? Dá um pouco de trabalho, mas a gente vira a moto, volta e tá tudo certo, né? De carro, não dá pra fazer isso, né? De carro a gente tem que ter mais cuidado, mais critério, né? Onde vai se enfiando, né? Porque... Por exemplo, parece que não vai dar em lugar nenhum isso aqui. Deixa eu ver aqui na frente aqui, ó. Ui, 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 cachorrão, cachorrão. Calma. Calma, cachorrão. Não tô invadindo sua casa, não. Tô só perdido aqui, ó. Calma. Vou ter que sair acelerando aqui, porque eles vêm atrás. Ele tá certo, né? Quase que a gente assassina uma galinha. Ô, meu Deus. Ai, ai. Parece que eu tava prevendo, né? Que não tinha saído aqui, né? Tava falando disso. Bom, falei que ia terminar o vídeo no asfalto, né? Então... Vamos lá com a gente até o asfalto lá. Depois daqui, cãozão ali, nos dá um susto. E a gente devolveu o susto pra galinha, né? Que cruzou o nosso caminho. Mas... Salvou-se todo mundo. Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Esse bairro aqui onde a gente entrou chama Boa Vista. É isso aí pessoal. Estamos aqui no asfalto. Então a gente se despede aqui. Eu vou... Ali na frente eu tenho que trabalhar, né? Mas ali eu não posso filmar não. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Hopp.